A grande verdade é que as pessoas hoje elas são muito imediatistas e as pessoas por serem imediatistas elas confundem dois conceitos que eu sempre busco clarificar para os meus alunos e para todas as pessoas que me acompanham sabem disso que eu vou falar agora. Os dois conceitos que as pessoas mais confundem hoje no mundo é estímulo e desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas buscam receitas prontas, a famosa receita de bolo e que muitas vezes elas vão para treinamentos extremamente motivacionais acreditando que imersões de um dia, dois dias ou até três dias vão transformar as suas vidas. Isso são imersões que geram estímulos. O que eu quero dizer com estímulos? Você vai para lá, você recebe estímulos visuais, você recebe estímulos auditivos, ou seja, músicas muito altas, imagens, dinâmicas e exercícios que faz com que o sujeito entre no estado de catarse. Para quem não sabe o que é o estado de catarse, é um estado de consciência alterada onde o sujeito entra num processo emocional e a partir dali com frases de impacto, com músicas de impacto, o sujeito começa a achar que ele tem superpoderes, mas ele passa por essas imersões de um dia, dois dias, três dias, ele se sente bem enquanto está nessas imersões e enquanto ele verdadeiramente está imerso a todos aqueles estímulos e com essa imersão ele começa a achar que ele tem superpoderes, mas isso é nada mais, nada menos do que estímulo. Na verdade ele foi extremamente estimulado durante aquelas 24, 48, 72 horas, e isso traz uma percepção de bem-estar e eu faço uma comparação que para muita gente parece até uma certa, como é que eu vou dizer, um certo exagero, mas essas imersões é como se fossem verdadeiras drogas, que as pessoas se sentem bem enquanto estão fazendo uso, mas quando passa o efeito do entorpecente, ela se dá conta da dura realidade e que muitas vezes a dura realidade é da qual ela não tem competência para lidar com as suas questões da sua vida. E aí entra o segundo conceito, que é o conceito do desenvolvimento. Se ela não tivesse estímulo, ela tivesse efetivamente desenvolvimento, certamente ela saberia lidar com todo e qualquer desafio ao longo da vida dela. Como ela não passou por um processo de desenvolvimento, o efeito não é um efeito perene, não é um efeito duradouro, é o efeito de uma droga. Ele sente, passa por aquilo e não traz resultado nenhum. E o mais interessante de tudo isso, e interessante, acho que não seria a melhor palavra para definir, mas o mais triste de tudo isso é que isso tem exatamente o efeito de uma droga, porque as pessoas muitas vezes se veem cada vez mais dependentes desse tipo de estímulo. Então, quanto mais elas consomem, mais elas precisam consumir, quanto mais elas consomem, mais elas precisam consumir. Por quê? Porque elas precisam dessas situações momentâneas que causam um bem-estar. Mas é importante dizer, é um bem-estar momentâneo que só serve de estímulo e não é desenvolvimento. O que a gente propõe é desenvolvimento, para que você tenha sucesso e alcance de objetivos que sejam perenes, duradouros. E saiba alcançar os seus objetivos sozinho, sem dependência de alguém como um guru, ou alguém que muitas vezes a pessoa coloca no pedestal como se fosse uma pessoa com superpoderes, e que com uma varinha de condão pode mudar a vida de milhares e milhares de pessoas. E saiba alcançar os seus objetivos.